Agora que estou livre com você, eu vou voar Não vou mais ficar Agora que estou livre com você, eu vou voar Não vou mais ficar Sai ou nada, minha mão do que vai, eu comecei ou vou voar Não vou mais ficar Agora que estou livre com você, eu vou voar E me espetar na roca do Timor São Paulo, terra da caroa Todo museu, outro ano, uma boa Em Brasília quero estar Subir a rampa do Embarajá E no rio, meu Cristo reventou Com betão de açúcar, com meu amor E no rio, meu Cristo reventou Com betão de açúcar, com meu valor Agora que estou livre com você, eu vou voar Não vou mais ficar Agora que estou livre com você, eu vou voar Não vou mais ficar Não vou mais ficar Sai ou nada, minha mão do que vai, eu comecei ou voar Não vou mais ficar 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 Campeão, Campeão, Campeão!